Ai, que maravilha! Você transportou a gente para o maravilhoso desenho Thundercats Roar! Maravilhoso! Maravilhosamente ruim! Agora, o que vocês acham da gente acabar com esses caras? Temos que achar essas caricaturas monstruosas primeiro! Ali! Estão lutando contra o Moonhawk! Caramba! Eu não quero interromper a alegria de vocês, mas vocês parecem estar gostando de Thundercats Roar! Ah, só que não, né? É, só porque a gente riu, achou criativo e divertido, não significa que não seja um lixo! Lixo total! Eu acho que a gente devia botar o lixo fora! Titãs, atacar! E aí, personagens estranhos andando na minha direção? Eu não entendo tanta razão para a hostilidade! Facilidade! Os Thundercats são adversários formidáveis! Ah, é? Um dos seus amigos veganos vai acabar com a gente? Valeu! Até parece! Agora! Eu tô indo! Ah! Não vamos conseguir. Tudo que deram pra gente de comédia, deram pra eles o equivalente de ação. Senhor O'Lion, por favor, não dê atenção aos meus amigos. São apenas criancinhas malcriadas. Acredite, não apresentam perigo. Não queremos machucá-los, senhora. Talvez no futuro eles possam gastar energia em algo mais importante. Ai, não pode ser. Sou eu, Lion, o líder dos Thundercats. Que nome? Eu acompanhei vocês do céu dos desenhos. E vocês provaram que Thundercats Whore merecem o nosso nome. E quem disser o contrário tem cocô na boca e opiniões de cocô. Bom, acho que falou tudo. Maninho, esse gatão aí falou tudo. Nossa, obrigado pela aparição totalmente não forçada lá em original. De nada. Agora está na hora de mostrar o que todo mundo quer ver. Thunder. 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 Thundercats. Oh! Isso. Saca os bispes. É disso que gostam, não é? É, acho que ninguém liga para o velho Snarf. Nem pra você. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti